salve salve galera seja bem vindo ao canal padeiro graciano teixeira eu sou o graciano e esse aqui é o canal que mais cresce no youtube pessoal hoje nós vamos fazer uma receita muito especial muito top muito boa muito gostosa você que gosta aí se você não fez aprenda para você fazer tá bom mas antes de ir para o vídeo se inscreva no canal é deixa o like ativa o sininho as notificações e vamos para o vídeo bem pessoal hoje nós vamos estar fazendo uma ova ova de peixe eu fui comprar um peixe ali fui no mercado passei ali comprei um peixe né e o peixe estava ovado né escolhi uma tazinha ovada e a mulher me deu mais umas ovos lá e a gente vai estar fazendo essa ova hoje no leite de coco olha só o leite de coco tá aqui eu aqui eu tenho ó leite de coco tem também duas caixinhas de creme de leite creme de leite aqui para gente fazer esse essa ova que tem tomate e cebola já picadinho já no jeito e aqui que eu dei meu alho meu Deus do céu perdi tá aqui e aqui tem um alho para gente refogar o nosso tempero vamos refogar refogar esse tempero e aí a gente vai dar início ao nosso receio tá bom então vamos para o fogão vamos ali botar esse negócio para ferir aqui também a panela famosa eu vou botar esse negócio para cozinhar o rato é com fome demais pessoal vou botar aqui o o alho para fritar vamos começar refugando o alho olha só o alhozinho aqui o cheiro que dói cebola você tá vendo aí mas tá ouvindo minha voz me interessa você ver o conteúdo você tá cansado de ver a cara feia do padeiro aqui esse padeiro aqui é completo padeiro faz comida padeiro faz pão padeiro faz tudo é assim que tem que ser olha só pessoal refogando aqui o nosso tempero a gente o interessante é o alho refogar o alho vai ficar olha só agora botando o restante tomatezinho aqui ó para a gente dar colocar aquele leite leite de coco olha só pessoal que negócio hoje aqui tá bacana agora vou botar um pouco do leite pessoal vou botar um pouco do leite aqui que é para para a gente cozinhar o importante é o alho lá fritar o alho um pouco do leite usando a metade do leite dá uma mexidinha só uma mexidinha agora vou botar o leite creme de leite aqui ó aprenda pega a visão aí ó pega a visão aí que é para você não se perder na e agora vou deixar isso aqui ó ferver entendeu dá aquela figura bacana aí eu volto para mostrar para vocês aí para a gente colocar a ova dentro já para ficar no clima essa ova é rápido cozinha tá é rapão pessoal olha só já tá frevendo ó o nosso leite agora eu vou colocar a ova eu vou colocar a ovinha aqui ó tá colocando aqui junto a minha essa ova já tem sal pessoal coloquei um pouco de sal nela ó vou tá colocando aqui tá vendo aí ó colocando aí e agora vem um segredo pessoal mas tá cheiroso essa ova aqui pessoal não foi o que pesquei para tirar o ovo do peixe não hein eu comprei esse peixe aqui já com ovo não vou querer me prender aí porque eu tô cozinhando a ovo do peixe agora em tempo de desolva não agora aqui eu vou deixar cozinhar ó ela vai ficar cozinhar aqui quando ela cozinhar eu volto para mostrar para vocês aí ó mas já tá bonito ó o caldozão aí ó certo então já já eu volto para finalizar até colocar o cheiro verde ó colocar o cheiro verde para finalizar ainda tem isso aqui também ó para finalizar que eu vou já colocar também tá antes de ir né vou botar logo aqui que é para não esquecer isso aqui é que vai dar a vitamina aí se precisar colocar mais leite eu vou colocar mas provavelmente só esse aqui vai tá bom para não ficar cheio de caldo pessoal diz como caviar eu como ovo pronto pessoal quando eu tiver pronto aqui que ela cozinhar eu volto para finalizar com cheiro verde ali tá bom então vamos que vamos olha só pessoal ó a delícia que ficou ó já tá pronta já agora vou finalizar aqui com cheiro ó cheiro verde foi cortado no meio cortaram o cheiro verde na hora aí pessoal só ó misturar aqui ó e está ficou muito bonito menino muito bacana pessoal ó ó o vinho aí ó show de bola certo agora vamos finalizar aqui eu finalizo com vocês o vídeo é se inscreva no canal deixa o like é ativo se das notificações e se você fizer e gostar você deixa lá nos comentários lá que você fez tá bom vamo que vamo